. 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 Rio de Janeiro, sim. Por que eu falei isso? São quatro estados da região sudeste. As áreas indígenas são maiores do que a região sudeste. Diz que correram até há pouco tempo, ainda correm. Grandes reservas, Yanomami, tem duas verdes, Rio de Janeiro, Raposo, Terra do Sol, entre outras, se tornaram independente. Em nome do quê? Da proteção deles. A ideia não é protegê-los, é pegar o que eles têm de bom lá. A gente acha que o estrangeiro está preocupado com o futuro dela ou dele aqui, não está preocupado. Então, olha só, começou uma nova fase. Eu quero dar independência para eles. Se ela quer pegar sua terra, arrendar para alguém plantar soja ou plantar mil, faça isso. Respeitando a legislação nossa. A região amazônica vai poder usar 20% da sua terra. Mas aqui é o sul, vai poder usar 80%. E eles estão atrás disso. Os índios parecidos já são autônomos. São produtores rurais. O que o mundo faz? Esqueceu alguns países da Europa. Querem cada vez mais demarcar a terra para índios e deixá-los dentro da terra como se eles fossem homens pré-históricos. Não podem fazer nada. Já tivemos problemas de plantões de fronteira do exército. Chega um índio picado de cobra e o cara da Funai estava lá atrás, de agora lá atrás. E não deixava ser atendido o índio e morria. Porque não queria que os outros índios vissem que nós podíamos curar alguém picado de cobra. Qual a intenção disso? É deixar essas terras virgens, intactas, para serem exploradas no futuro por outros povos. Então o que eles vieram falar comigo aqui, entre outras coisas? Garipo, por que na tua fazenda você pode garipar, você que é branco, e ele que é índio não pode garipar? Com lei. O projeto está pronto. O vento tem comigo ontem, está pronto. Agora está no momento para entregar. Para frente. Já teve algumas manifestações de líderes na Câmara? Somos contra. Contra por quê? Vamos continuar se tornando a terra deles. É a extração de madeira ilegal, é a extração mineral ilegal. E vamos ver acontecer uma minoria lá dentro, se dá bem. Tem índio disperso também, uma minoria se dá bem. Nós queremos abrir isso daí. O índio vai poder fazer tudo a tua terra, que o fazendeiro do lado faz na dele. Você manda enfermereiro para o Congresso montar? Sei, é. O vento conversou com o Vigões, está bonito, é uma tragédia mesmo. Presidente, além dessa questão do garipo, há mais algumas sobre a questão de dízimo que o senhor vai ter me mandado aqui dentro? Vem plantar, agricultura. O preço da carne subiu. Nós temos que criar mais boi aqui. Mas o preço da carne pode criar boi. Vai ser tudo correto só. É abrir a liberdade. Não teve a lei áudia? Eu quero dar a lei áudia, vou inventar o nome aí. Lei áudia para o índio. Presidente, vamos lá. Fala de uma... Fala de algo, por favor. O que a gente deixa eu apresentar aqui é o cacique Jonas Marcolino, que esteve em Roma para defender justamente essa visão dos índios, essa liberdade e a soberania da Amazônia. Nós fizemos um pré-sino do Lá Constituto Clínico Regio Oliveira e o cacique falou que foi um sucesso lá na Europa com uma visão que não é apresentada. Pode falar, senhor presidente. O primeiro presidente que tem o interesse real brasileiro é este. Nós queremos realmente a liberdade econômica, liberdade em todos aspectos. Queremos desfrutar os direitos humanos. Queremos educação de qualidade, porque só o homem educado já dizia medicamentais. É fácil de ser dirigido, difícil de ser dominado e impossível de ser escravidado. Nós queremos boa educação, boa produção, queremos dignidade. O cara falou tudo. Isso. É isso que queremos, senhor presidente. É. Você pode ver, ele fala um português a seu respeito, parecendo com o nosso, de tema de diferença. Se bobear, fala melhor que muitos colegas brancos estão por aí. E afro-descendente também, tá? E amarelo também. Ele é professor de matemática e bacharel em direito. Professor de matemática? Até os 18 anos eu não conhecia a vaca sem pé. Onde se fala? Porque a profetura também. Deixa ela falar aqui. E a gente como mulheres indignas também faz parte disso aí. Como a gente tem a Associação das Mulheres Indígenas Brancas, nós também, das Mulheres Brancas, nós também, né? Somos mulheres indignas que também fazemos parte. E queremos também isso aí, a nossa independência. Quando o senhor falou que se manifestou aí, alguns lideranças no Congresso contra a nossa, as ideias do senhor que quer dar a nossa independência, é porque eles pensam ainda que precisam manter a gente no cabresto para manipular a questão do voto. Porque o índio, quando não tem a sua dependência, ele vai estar mendigando e sempre dependendo de algo para poder estar no cabresto. Mas eu acredito, com esse novo pensamento e o olhar que o senhor tem por nós, e esse respeito que o senhor tem pelos indígenas, não só pelos indígenas, mas como povo brasileiro, eu vejo que isso sim é o caminho real do povo brasileiro, onde tem que chegar com um futuro melhor. Você falou que tem um anteprojeto de lei, é isso? Tem um projeto de bovicultura da área indígena. Eu posso tirar 10 minutos agora de manhã, não posso dar mais do que isso lá, porque tem uma agenda grande lá. Você quer comparecer lá? Eu quero. Vai ser contado, por favor. Eu vou apresentar isso para a rede da bovicultura. É um projeto. Tá certo aqui, vou ajudando de olho aqui, vai lá. Pode, então vou apresentar isso para você. Olha só, aquela proposta que foi 2 bilhões é em função de uma lei que tinha, não é que eu quero isso. Tem havendo brecha para avetar, eu vou fazer isso, porque eu não vejo como, com todo respeito, como justo, como recurso para fazer campanha. 95. Muitos defendem até que o parlamental, o vereador, não deve ganhar nada, não vai entrar nesse mérito aí. Agora, você pode ver, o dinheiro vai para quem? É para manter no poder quem já está. Dificilmente vai para um jovem candidato. E o povo fala sempre renovação. E tem que ter igualdade. A campanha tem que estar numa condição de igualdade para todo mundo. Não é maldade minha contra o parlamento. Eu quero ao parlamento, não sei o que. Não é maldade, eu respeito o parlamento, porque a gente hoje está lá dentro. Se pegar a minha vida prevista de fundo partidário, em 2014, eu tive 200 mil no fundo partidário. 200 mil. Até no primeiro momento, foi 200 mil da JBS Tribuíto. Eu devolvi. Devolvi para o partido, porque eu tinha recebido o partido. Depois eu peguei 200 mil no fundo partidário. Para mim, foi um recurso enorme. Mas ao longo de quatro anos, eu como deputado e o meu número de votos, eu agreguei quase 1 milhão e meio. Queria ter 200 mil. Para mim foi dinheiro enorme. Eu queria até me inventar como gastar. Porque eu não tinha, eu fui procurar imprensa. Se não tinha imprensa. Então o senhor permite, o senhor vai adiantar? A tendência é adiantar. Mas é, mas você seguir uma lei, se você me ligar daqui meia hora, te dou o número da lei. Eu não posso. Fala, fala com ele aqui. Eu te dou a lei. Você com o Jorge lá. Então o tio, até que saiu errado o valor. Me comparo. Eu tenho 3 bilhões. Não era. Eu estava seguindo a legislação. Agora, a peça orçamentária chegando, eu tenho o poder de veto. Não quero afrontar o parlamento, mas pelo amor de Deus, dá 2 bilhões para o Tarcísio. E o que ele faz no Brasil. Eu não vou nem falar assim. Zero, zero. Faz doação. O povo quer votar daquele cara que se agrada. Agora, você pode ver. Eu acho que vai ser um tiro no pé. Já vejo o pessoal dizendo que quem tiver campanha cara, com o Santinho na rua, não vai votar nele. É um indício. Você pode ver. Eu estou dando uma chance agora, do relator, do projeto do Cláudio de Trânsito, ser um herói. Ele é do Maranhão lá. As 3 propostas que eu dei para ele. Ele não acolheu nenhuma delas. Você pode ver. Na minha proposta do Cláudio de Trânsito, para diminuir o valor da carteira de habilitação, eu tirei da exclusividade, das clínicas com o viado do Detran, o Direito de Saúde. Pode ir qualquer médico. Se tem um irmão médico, fala lá, saca o teu irmão. Eu vou no Exército, aqui no HFA, e pego lá um tenente. Tenente, eu estou bom, faz um teste de graça, poxa. Ele manteve. Por quê? Essa sempre foi a minha posição. Eu vi agora os parlamentares. Eu tenho os parlamentares de São Paulo, vou usar uma medida para ter a polêmica, né? Fez um videozinho, espalhou no Valdir Ribeiro, dando pancada em mim, por causa de R$ 2 bilhões. Eu vou ter conta, não sei o quê. Eu vou pegar a vida para a graça deles. Tenho certeza que ele já usou muito fundo para a cidade. É aquele discurso que não vou usar, mas quando chega, o cara usa. O senhor defende aplicar esse recurso? Não, não, não. Nós já temos... É outra questão, né? É qualquer lugar. Está pronto, falei rapidamente para o Moro. Sempre uma boa vontade do setor militar, se bem que o indulto é um tipo penal. Não é para você, jornalista, sempre para ele, que é operador de câmara, não. Mas sempre para o caso é deixar de lado. Quer ver uma coisa? O caso Amarildo, ele não pode entrar porque ele foi... Uma das acusações, uma das penas foi tortura. Ele não estava no local. Como é que você pode punir um cara que não estava no local por tortura, meu Deus do céu? Não, não, não. Teletortura? 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 O caso, por exemplo, lá de Odoardo do Escarajá. Tem que o Pantoja, o coronel, já está em casa, pesão domicilhado. Ele, comandante do batalhão, mandou a tropa desobstruir a rua, a via. Ele não estava lá, pegou 200 anos de cadeia. Isso é justo. Isso é justo. Mas ninguém tem coragem. Você vai ver se se enquadra o tipo penal deles. A amigia não é para o coronel Pantoja. É para o tipo penal. Estou dando um exemplo aqui. A pressão da mídia condenou o Pantoja, não estava lá. Então, a graça, o senhor também está sendo estudado isso aí, tem tempo aí. O presidente, se mudou, o senhor avaliaria se separar a chuva? Está chovendo? Não, mais um fake news. Já mandei para o Moro. Chega gente para mim, querendo até dividir a defesa. Vamos fazer a defesa do exército, amanhã, chega tudo, pô. Artigo 16c da lei 9.504, onde me obriga a mandar aquela proposta de 2 bilhões. Estou seguindo a lei. O pessoal disse que eu propus 2 bilhões. Você pode repetir a lei 9.504, cara? Vê lá. Presidente, hoje o senhor reclamou que o PT e o PSL ia ter uma grande... Não é reclamar. Eu só mostrei um fato para você. Você pega um partido com 25 parlamentares, vai receber 100 milhões. Eu fico vendo, vai 200 milhões para o PT, vai 200 milhões para o PSL, vai tantos milhões para o DEM. Poxa, é justo isso. Vai 30 milhões, 40 milhões para o PSOL. Não interessa qual partido, meu Deus do céu. Aí eu quero ser candidato a prefeito da minha cidade, mas tem 5 mil. Não falei não, hein? A CPMS, todas as cartas estão na mesa, mas é um imposto que está demonizado. Presidente, o senhor poderia comentar a operação do MP? Não, não. Pergunta para o advogado. Pergunta para o advogado. Pergunta para o advogado. Ele é o meu advogado, o caso Adélio. Mais alguma coisa? Ele é o meu advogado, o caso Adélio. Mais alguma coisa? Meu Deus do céu. Vamos falar do meu caso? Eu respondi para o racismo por 3 anos. Vocês todos desceram a pancada em mim. Mas chegou a ser a conclusão do quê? A fita foi editada. Tanto é que o Marcelo Tait, como não conhece, ao ser questionado pela PF, que foi lá por decisão do Supremo, respondeu o quê? Que não tinha fita bruta para ser entregada, porque havia sido reutilizada. Muita gente me queria na cadeia por racismo. Fui acusado também, deixa eu falar, não acho nada. Eu respondo por mim. Fui acusado de crime ambiental. Depois viu que o dia da pescaria, crime ambiental tem que ter materialidade, tem que estar árvore no chão, tem que estar a onça morta, porque é nada. O jacaré não dá nada, não corta a mão do carro. Depois o que aconteceu? Apresentei que naquele dia, naquela hora, eu estava aqui em Brasília, porque tinha o dedo no painel eletrônico. Exatamente o caso Marielle. Ainda querem achar que eu estou no caso Marielle, numa quarta-feira, onde 40 mil depois da ligação do porteiro, que não foi para a minha casa, eu estava em Brasília, eu não estava lá. Se alguém tivesse que matar Marielle, vamos supor o quê? O João quisesse matar Marielle no Rio. Ele ia estar em Roraima naquele dia, para dizer que ele não estava lá, pô. Vocês sabem do caso do vício comigo. Vocês sabem do caso do vício. Foi amplamente divulgado aí. Inteligência levantou. Já foi gravado conversa entre dois marginais. Vocês estão no meu nome, rapazia, que eu estou me ligando. Armaram. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau.